Os meninos e meninos, olha nós aqui de novo, mais uma sexta-feira abençoada, 29 de julho de 2022, mais uma semana chegando na reta final e tamo aqui nessa correria, bom demais! Gente, como que foi a semana de vocês? É, toda semana eu pergunto isso, e aí, tá fazendo a sua engrenagem girar? Tá fazendo acontecer, deixa eu te contar uma coisa, semana que vem, quando eu voltar aqui, já vai ser agosto, meus amigos, é, mês dos nossos pais, é isso aí, gente, 2022, agosto chegando, tamo juntos, menino e menino! Galera, vamos lá bater aquele nosso papo de toda sexta-feira, e hoje eu quero falar pra você o seguinte, quem é você? É isso que eu te pergunto, mas eu vou te perguntar quem é você em várias áreas da sua vida, vem comigo, vem comigo, meus meninos! Mas antes de você vir comigo, vem aqui nesse botãozinho, curte aí o nosso vídeo, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas. Se ainda não tá inscrito no meu canal aqui no YouTube, se inscreve, companheiro, ativa o sininho, tem muito conteúdo bacana chegando aí. Tamo junto, vem comigo, vem comigo pra falar um pouquinho quem é você! E aí, bora bater um papo aqui mais uma vez, hoje eu te pergunto, quem é você? É isso mesmo, você se conhece, você para pra fazer um autoconhecimento, você se conhece aqui ó, dentro do seu coração, você se conhece nas suas atitudes do dia a dia, é disso que eu quero falar com vocês hoje. Quem é você no seu trabalho? Você é aquele cara amigo, aquele cara comprometido, que faz as coisas acontecer, que se dedica, que anda com a verdade, que tem comprometimento, amigo dos seus amigos de trabalho, que tá sempre pronto pra estender a mão e ajudar quando seu colega precisa, que tá em prova aí da sua empresa ou da empresa, a quem você dedica as suas horas diárias, quem é você no seu trabalho? Para e pensa se você é aquele cara comprometido ou se você é só mais um, que tá ali só cumprindo o horário. Fala pra mim quem é você no seu dia a dia, quem é você com os seus amigos? Amigos, aqueles que você tem mais afinidade. você é aquele amigo de verdade, aquele amigo que tá presente nos momentos de comemoração, alegria, ou você é só aquele amigo que aparece nas horas boas ou você tá junto na hora da dificuldade também? Fala pra mim quem é você, você é aquele amigo que estende a mão quando você sabe que de verdade o seu amigo tá passando uma dificuldade? quem é você na sua família, quem é você diante da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Fala pra mim, você é aquele cara que realmente respeita, porque isso eu tenho visto que tá cada dia se acabando, respeito meus amigos, respeito, você é aquele cara que respeita a sua família, que coloca ela em primeiro lugar, primeiramente Deus, primeiramente Deus, depois família, família, sabe porquê que eu tô dizendo família? Porque quando você estiver no fundo do poço, é a sua família que vai tá ali pra te ajudar, sabia? E a família, muitas vezes que eu falo é o seu marido ou a sua esposa, o seu pai e a sua mãe, os seus filhos, essa é a sua família que vai tá ali na hora que você estiver comendo merda, é essa família que vai tá ali pra te ajudar, pra te amparar, pra te levantar novamente, que vai tá ali abraçado com você, em várias vezes que você precisar recomeçar. Eu já tive no fundo do poço, galera, eu já passei um momento de muita incerteza numa fase da minha vida, e pessoas primordiais na minha vida foram minha mãe, que a gente conversava muito na época, minha esposa, a quem eu conheci no momento que eu tava perdido, e a gente se conheceu aí, Deus colocou ela no meu caminho, a gente se conheceu, e devagarzinho ela veio transformando a minha vida, me ajudando muito com as atitudes dela, com as coisas que ela me mostra no dia a dia. não é à toa que a gente já vai pra 11 anos juntos. Fala comigo, menino, agora eu vou te fazer uma pergunta, quem é você aqui dentro? Você não para pra saber quem é você dentro do seu coração? Você conhece o seu coração, meu amigo? É isso que eu tô te perguntando, pare, faça um autoconhecimento sobre você. Quais as suas atitudes que você tá tendo na sua vida? em relação aos seus sonhos, você é aquela pessoa batalhadora, aquela pessoa que faz acontecer, aquela pessoa que dedica de corpo e alma, você entendeu? Aquela pessoa que chora quando precisa chorar, aquela pessoa que sorri quando precisa sorrir, mas aquela pessoa que não desiste do sonho que tem, ou você é apenas um sonhador, porque existem inúmeras pessoas que passaram a vida inteira sonhando e jamais realizaram aquilo que sonharam. É como eu disse há um tempo atrás, quem você é? Você é aquele cara que pula da cama e conta a sua história, ou você é aquele cara que fica na cama e conta a história dos outros? Você conhece o seu coração? Eu quero te perguntar, como tá sendo a sua vida hoje em relação à bondade? generosidade, você tá estendendo a mão pra quem precisa? Você tá sendo generoso? Você tá fazendo o bem sem olhar a quem? Sabe por quê? Porque eu penso comigo assim, se a minha mesa tá farta, se o meu banquete tá farto e eu sei que o meu vizinho tá passando dificuldade, eu não tenho paz, eu não consigo sentar na minha mesa farta, pra poder saciar do meu banquete farto, sabendo que o meu vizinho tá passando dificuldade, muitas vezes passando necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar ele, sabe por quê? Porque amanhã essa dificuldade, essa necessidade, ela pode bater na minha porta. É, meus amigos, porque o mundão ultimamente não tá girando não, ele tá capotando. Quem tem sido você diante de bondade, diante de generosidade? Quem tem sido você na realização daquilo que realmente interessa na sua vida? Para de perder tempo com coisas que não vão te trazer progresso. Você conhece o seu coração? Como tá aí a sua autoestima? A sua autoestima? Você tá feliz? Você acorda cedo, pronto, pros desafios do dia a dia? Ou quando os desafios vêm, você se acovarda diante deles? Ou você faz acontecer? Quando a gente conhece o nosso coração, a gente sabe se ele é um coração que no momento é covarde, ou se ele é um coração valente. É isso, meu amigo? Você conhece o seu coração? Quem é você diante dos seus sonhos? Quem é você diante daquilo que você quer pra sua vida? Cuidado, porque o tempo não para. O tempo não para, as batidas do relógio são infinitas, elas não param. Cuidado que daqui a 5, 10, 20 anos você pode olhar pra trás e não ter onde olhar pra trás. Você pode estar estacionado no mesmo lugar, com aqueles mesmos sonhos que você nunca conseguiu realizar por falta de atitude que você não tem. Sabe? Outro dia eu falei o seguinte, quando em alto mar, durante uma viagem de navio, o navio se depara com uma forte tempestade, o capitão deste navio foca, ele pega a sua energia no navio, ele controla o navio pra poder atravessar a tempestade, ou ele controla o navio até que a tempestade se acalma. foca no seu navio, foca na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, da sua empresa, do seu ganha-pão e para de perder tempo com o que está ao seu redor e não te traz benefícios. O capitão do navio durante a tempestade, ele não fica querendo ver o tamanho das ondas e preocupado com o mar, ele se preocupa com o seu navio, porque ele sabe que tem que atravessar a tempestade ou controlar o navio até a tempestade se acalmar, ou coisas piores podem acontecer. Foca no seu navio, foca na sua vida meu amigo, faça aquilo que realmente interessa, tira um tempo aí na sua vida e me diga se você tem autoconhecimento, se você conhece o seu coração, as suas atitudes diárias, se você sabe quem você é no seu dia a dia, não se perca, cuidado, cuide dos seus passos, cuide dos lugares que você frequenta, das pessoas com quem você se relaciona, cuide do seu coração, não deixe ele endurecer, adoecer, isso vai fazer uma enorme diferença no seu futuro e no seu sonho, naquilo que você quer para a sua vida. Você se conhece? Você sabe quem é você? Tamo junto! Eu vou nessa! Tchau! Obrigado! Não esquece de curtir o vídeo não! Tamo junto! Valeu! Tchau!